Fala galera, hoje eu vou mostrar para vocês como funciona o meu sistema de caixa d'água de criação de peixes. Aqui nós temos 7 caixas d'água, 7 mil litros de água, na verdade é 7 mil e 400 litros, porque eu tenho duas bombonas de 200 litros caros, que são responsáveis pela filtragem desse sistema. Então, já mostrando para vocês aqui que não precisa de uma filtragem muito grande, tem muitos canais no YouTube que mostram 4, 5 bombonas com sistema de criação. Eu estou aqui com 7 mil litros de água, eu coloco quase 20 mil peixes aqui dentro, 20 mil alevinos, só com duas bombonas como sistema de filtragem, entenderam? Como que funciona o sistema aqui? A água sai do fundo das caixas, a água vai sair do fundo, ela é conectada, todos os ramos se conectam, e ela vai para os termos de filtragem que estão lá fora. A gente vai lá fora mostrar para vocês esse sistema de filtragem, tá bom? Aqui nós temos alguns cascudos também, vou até aproveitar para mostrar para vocês, que eu sei que vocês gostam de ver. Vamos mostrar o peixe, que é importante. Olha só, gente, tem muitos cascudos aqui, ó. Cascudos, eu vendo alevinos, juvenis, filhotes de peixe no geral. Então, eu coloco eles bem pequenininhos aqui e deixo eles crescendo. E esse aqui é o sistema de filtragem. O sistema de filtragem é dividido em duas partes. Um decantador, que é o filtro mecânico, né? Que aqui eu tenho escovas filtrantes e um filtro biológico. No filtro biológico eu tenho mídias biológicas e uma bomba da Oceantec de 20 mil litros hora. Você pode comprar de 12 mil litros hora também, que vai funcionar perfeitamente. Aí, eu quero fazer a limpeza do sistema. Cinco minutinhos você faz. Você simplesmente desliga a bomba e abre o registro. E as pezes que estão no fundo do sistema vão todas sendo eliminadas, beleza? É tão fácil, é tão simples, né? E ali também tem um filtro UV. Tem aquele filtro UV ali que é para matar as bactérias, as microalgas, que deixam a água verde também e matar protozoários. No momento, o filtro UV está ligado, está clareando a água. O sistema estava parado, estava muito verde, mas agora já está clareando bem. Eu acredito que daqui a dois dias está tudo clarinho. O filtro está maturando também, porque a água estava um pouco ácida, porque eu pego a água do poço para encher, né? Aí, gente, eu vou mostrar para vocês uma coisa. Eu comecei com duas caixas d'água e um sisteminha de filtragem em um balde. Hoje eu estou com sete caixas d'água aqui, né? Como vocês podem ver, eram só duas caixas d'água no começo, agora são sete. Tem esse sistema de filtragem. E agora eu estou montando um sistema maior. Estão me chamando até de maluco, que é esse sistema aqui. Com 16 tanques de feixe, em torno de 24 mil litros de água. E aí eu estou montando os tanques para trás dele também. Vocês vão acompanhar aqui no canal, beleza? Então hoje, gente, o meu vídeo, o vídeo de hoje foi só para mostrar, né? O Igor, que está filmando aí, vai fazer um tour aí nos tanques aí para vocês, nas caixas, para mostrar para vocês como que é esse sistema, acompanha aí. Então o vídeo de hoje foi só para mostrar para vocês como que é o meu sistema de caixa d'água e que você também pode montar na sua casa. Criar peixe, dar certo, só precisa estudar, tá? Buscar contato, conhecimento. Tamo junto, já se inscreve no canal. Valeu, deixe seu like. Tchau, tchau.